E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Gamer e eu vou jogar na Skar 15 Vou jogar agora no Texas Speedway Vem embora Se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo, vamos lá então Eu sou o Stinghouse Junior Estou jogando com a minha Logitech G27 Tá aí mais um circuito oval De Texas Tá aí o Wise me dando uma pancada aí Estou tentando pegar aqui uma boa posição É difícil, não é fácil Intrapassar esses caras Uma corrida muito intensa Qualquer batida aqui você sai da pista e já é Acabei de passar o McDowell Logo à frente o Patrick Muito bacana né O painel desse carro Com as luzes Azul né, muito bacana No meu canal tem vários vídeos Vem galera Tem assento Corsa Tem Fórmula 1 2015 Tem também jogos de celular do Google Play Só você procurar aí no canal que tem Fica à vontade Estou na quinta volta Tentando pegar uma boa posição Tá aí o Smith O Smith me dando uma fechada aqui Tentar pegar o vácuo aqui Mas não deu não Saber que não vou Agora eu vou aí Sai Muita calma nessa hora Estou partindo Na sétima volta agora Logo à frente o Minardi Vou tentar passar esse bolinho aqui Acabei de passar o wall trip Dá licença Ah rapaz O Minardi tá Tentando brigar aqui Mas tem pra ele Dá pra ele Não dá não Não dá não Almirola Dogo à frente Lá em cima Labonte Eu só acho que Esse jogo Tinha que vir traduzir Pra português Vai ficar bem bacana Tô em 31º Tô jogando bem Tô jogando bem Cadê a moça? Foi eu falar que tô jogando bem Caraca Vamos lá Vamos lá Não dá tempo ainda De recuperar aí Algumas posições Deu uma vacilada aqui Pra variar Algaier 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 Isso é esse nome Vê Logo à minha frente ali Rapaz Olha só que bosta Olha só que aquele miserável Me fez Perdi um tempão Olha só que bosta Galera Ah Qual é meu? Que droga O maluco lá Algaier Me tirou Agora Lavonete Também me dá Um sacode Fala sério Vê Tava indo tão bem Não é moral Que droga Que droga Que droga Vê Tava indo tão bem Tranquilão Tranquilão Não é falo errado ainda Os caras me tiram da pista Sacanagem Vê Vamos lá Vamos tentar Vamos desistir Não Vamos fazer o que Olha só que bosta Agora Eu tô todo Maluco Agora Todo bêbado Agora Será que dá tempo De recuperar Acho que não dá não Eu tô longe pra caramba Eu tô a 16 segundos no primeiro lugar Estou longe pra caraca Ai o vacilão aí Vacilão Ai Pô me fez perder Muito vacilão Vou tentar recuperar aqui Quase acabando Final Volta final Agora Estou em 29º Eu sou o Sunhouse Jr Estuante Com certeza vai ganhar Bom Melhor Estar em 29º Do que estar em último J.J.E. William McMorrow Voltei pra 23º Cara Caramba E é isso aí galera Muito obrigado A sua companhia Se inscreva no meu canal Dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Valeu galera